Estou aqui, meu beber, estou... Ué, então vai tomar conta de Andréia hoje, hein? Olha, olha a Alisson. Vai tomar conta de Andréia hoje, viu? Não é amada? Agora ele foi embora com a Prada, hein? Mas essa conta ele foi embora, é porque ele não vai... Olha, ele tá aqui. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Andréia é a mesma coisa, em festa, com Alisson, sem ele. É a mesma pessoa, é a mesma animação, é a mesma coisa. Não muda, não. Não muda, não vou mentir. Olha, 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 olha. Olha, a galera animando já, festa de Joutinha. E o aniversário é de nada, né? Lá vem Fete, ó, Fete Langa. Agora não é um assalto. Não tô vendo ninguém trazer cerveja. Cadê a cerveja? A Pepe que bebe e passa que eu tá acordando de virar trazer umas caixões pra ela. Veio de mão, abanando. Chegou ela, ó. E as câmeras todas viram pra ela. Com a sua linda Leice, é isso aí, amiga. Ei, ei. Domingou. Domingou, Fete. Domingou até de mar. Olha só, acaba amanhã de manhã. Ah, vai até o segundo. E vai até o segundo. Vocês estão pagando promessa, é? Com essa, com as costas dentro do sol. Meu Deus do céu, tô aqui já... Vá, Andréa. Vamo pra ali, vamo, amiga. Vamo pra ali. Já vai começar a segunda atração da festa e nada mais aniversariante. Ele arrasou, viu? Quatro atrações. Todas de fora. Ele é debochado. Debochado, Juca, viu? A prefeita, ó. A prefeita da cidade. Fala com todo mundo. Nossa. Todos vai falar com o Pepeão, ó. Como diz Carlinhos? Carlinhos tá pra frente, viu? Não perde nada. Você não perde nada, né, minha irmã? Ai. Tá pra frente, né? Tá vindo, tá vindo. Que Juca não sabe, amigo. Deixa uma surpresa. Ah, é uma surpresa, é? É uma surpresa, é um assalto. Oxe. Não, ele só quer dizer que quem for... E que surpresa é essa que ele já sabia? Ele foi. Quem mandou o convite no nome? Foi ele? Foi no Instagram dele? Foi. Não, foi no dele. Foi no Juca Love. Foi. Isso, isso, tá vindo, tá vindo. Ei, Marquinha. Isso, tá vindo. Ana. Chegou, chegou. Chegou. Até que sim, né, gente? Pessoal, não saí. Meu Deus, agora botou aquele... Desde que hora? Foi melhor nada, né? Só uma copa de Guaraná. Sabia ser um... Já tem, viu? Tem. É. Um assalto com o fono. Após o meu povo entrando sem nada na mão, né? De mó abanando. E cadê a churrasqueira? O churrasco. Chegou, 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 chegou. O que foi esse, mano? O que foi esse almoçar? Tava perdido. Tava ferrado. Ainda bem que eu almocei também. Mas eu já tava prevendo. Eu digo, eu vou logo comer. Porque eu já sei como é essas coisas. Ainda mais do Juca Love. Essa corra de assalto. Chega, né? Quando dizia assim, cada um levou uma coisinha. Ah, meu filho. Quem não bebe, não é quem bebe, traga cerveja. Quem não bebe refrigerante. E quem come? E quem come? Tá no lugar sempre. Porque antigamente, quando a gente fazia festinha, a gente dizia assim, traga o tiragosto, não era? Era pra traga um pratinho. Pratinho, era um pratinho. De bebida, né? Mulher traga um pratinho de bebida. As mulheres levavam um pratinho e os homens a bebida. Só que tu comia... Traga o Guaraná e bebida. E cerveja. Aí eu digo, me saia de fora. Eu vou encher logo o bucho. Em casa, como eu encher, né? Ah, você tá dando aqui. Tô aqui sentada, abertuada. Não bebeu galinhada hoje não. Hoje eu comecei o que? Feijoada. Feijoada, amor. Tem que vir bem fome, viu? Por isso, meu irmão. Por isso. Ou você vai passar a noite inteira que não vai sentir fome. Pode ter certeza. Porque até agora vem duas horas. Olha aí como tá na mesa ainda. Uma cerveja ali, outra lá, bem espalhada. E para mim está você, dessa data querida. Muita ser...